Ei dentista, tudo bem? Eu sou o doutor Danilo Martins, sou professor do curso de odontologia da Universidade Católica de Brasília e hoje temos um convite especial para o nosso curso de especialização em endodontia aqui da universidade. O curso de especialização em endodontia da Universidade Católica de Brasília conta com toda essa infraestrutura. Além disso, participam do curso professores de renome nacional. A nossa equipe conta com professores que têm prática clínica, que têm experiência na docência e que também trabalham com pesquisa. Você vai encontrar aqui tecnologia para melhorar o seu planejamento diagnóstico e tratamento dos pacientes, como microscopia, radiologia digital, tudo isso você encontra aqui na UCB. Nosso curso oferece a combinação de aulas teóricas, laboratoriais e atendimentos clínicos, com foco em técnicas modernas e avançadas. Você terá acesso à tecnologia de ponta e aprenderá com professores renomados da área. Venha fazer parte do curso de pós-graduação em endodontia e eleve a sua carreira para o próximo nível. Para mais informações, acesse o nosso site e venha fazer parte dessa jornada de crescimento e aprendizado profissional.